Música Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um top atualidades nessa semana, não é como sempre? Semana anterior, recheada em que semana foi essa? Top atualidades, semana de 25 de junho a 1º de julho de 2019, Mural de Notícias. Após 20 anos, Mercosul e União Europeia selam acordo histórico de livre comércio. Aumenta o número de brasileiros em Portugal. Polícia Federal prende assessores de ministro ligados a laranjas e eleva pressão sobre governo. Governo busca elos de militar que levou droga em jato da FAB. Taxa de suicídio nos Estados Unidos atinge maior patamar desde a Segunda Guerra Mundial. E uma vez lido o Mural, a gente vai para aquela aula de destaque. Música E vamos lá então para a aulinha de destaque. Após 20 anos, Mercosul e União Europeia selam acordo histórico de livre comércio. E claro, não é candidato? Parabéns para todo mundo. E fica provado que quando o viés ideológico é colocado de lado, as coisas acontecem, elas são produtivas, são positivas. Parabéns para as duas equipes que chegaram nesse G20 se estranhando, né? Que é o caso do Macron e a Angela Merkel em relação ao Brasil. Havia todo aí um clima de que o leite ia coalhar, mas felizmente os ânimos se acalmaram. Viés ideológico ficou de lado. A assinatura, agora a gente vai ver aí o que que... Porque isso não é bem assim, né, candidato? Não é porque já foi selado que a partir de amanhã as coisas estão funcionando. Há um cálculo aí em torno de quatro anos para que esse acordo realmente engate a primeira, segunda marcha e funcione. Mas, mas, sempre é bom lembrar, parabéns para todos. E eu achei, já que esse assunto do acordo econômico entre União Europeia e Mercosul vai ser motivo, né, o ano todo aqui no NEAF, né, aqui no TOP, Eu achei por bem, principalmente para vocês que a prova já está batendo aí na porta, fazer aqui um apanhado sobre o G20, né, o que que saiu, o porquê o G20 e para onde caminha agora essa última reunião realizada lá em Osaka, Japão. Então, você vai vir aqui, primeiro eu vou colocar o slide, né, que está aí o slidezinho, e aí eu vou levar você, a lousa, aqui comigo, porque, vamos lá, vamos fazer aqui um apanhadinho sobre essa última reunião, né, que a anterior havia sido feita na Argentina, com a presença aqui do presidente e do ex-presidente Michel Temer, e agora essa reunião em Osaka, Japão, junho de 2019, G20. Qual seria ou qual foi o tema de maior preocupação, o tema principal, né, candidato, você que está aí querendo guardar na memória o que pode cair na prova de atualidades? A guerra comercial entre China e Estados Unidos, Estados Unidos e China. Afinal de contas, o G20, essa reunião, ela foi criada para um mundo multilateral, aonde as relações comerciais são bilaterais e o que vem acontecendo, puxado pelos Estados Unidos, não condiz com a política do G20. Então, por isso, a atenção. Ah, o último G20 também, havia esse clima de tensão por causa do encontro entre Trump e Xi Jinping. Então, esse aqui era o tema principal. Agora, o que é o G20? O G20, as maiores economias do mundo, é formado pelo G7, né, os sete maiores produtos internos brutos do mundo, dos PIBs, né, dos países industrializados e desenvolvidos, mais a União Europeia e Rússia. Opa, aqui está, claro, vamos lá, Rússia. Então, aqui você já tem oito, nove, então fica faltando onze emergentes. África, pela ordem alfabética, né, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, México e Turquia. Então, eram esses aqui que estavam na reunião. Mas, professor, eu fiz uma contagem lá daquela foto oficial e tem mais de vinte, e claro, você não tem aqui a União Europeia? Então, claro que vai ter mais de vinte chefes de Estado ali naquela fotografia, não é? Problema número um, o momento é tenso por causa de que? A guerra comercial, já discutida aqui por mim, e o Brexit, que não há meio, né, desse divórcio ser resolvido. Então, já tínhamos aqui esses dois problemas. Problema número dois, o Brasil chega na reunião num momento delicado. Por quê? Trinta e nove quilos de cocaína no avião número dois da FAB, né, a Farinha Aérea Brasileira. Então, trinta e nove quilos de cocaína, meu amigo, são quatro sacos de arroz daqueles, né? Pra você catar quatro sacos de arroz de dez quilos cada um, você vai suar, não vai, meu amigo? Eu também, então, trinta e nove quilos não é trinta e nove gramas. Bom, isso aí já é outra história. Outra situação, as críticas de Macron, que ameaçou não assinar o tratado, não é? Por causa de questões ambientais, o Brasil, Bolsonaro havia dito que o Brasil deixaria o G21, perdão, a COP21, por isso que eu falei da questão ideológica quando é deixada de lado. E a Angela Merkel, da Alemanha, criticou a situação ambiental do Brasil. E é claro que teve aí o general Heleno, o próprio Bolsonaro, criticaram a fala da primeira-ministra. Então, o clima não estava indo muito bem. Problema número três, que a reunião separada, inclusive eu comentei isso na semana passada, entre Rússia, China e Índia, Vladimir Putin, Xi Jinping e Norendra Modi, se reuniram e não chamaram o presidente Bolsonaro. O que foi discutido aí ainda é motivo de especulação. Resultados positivos, ainda bem. Estados Unidos e China, candidatou, não esquecem, foi dada uma trégua. Uma trégua, não está dizendo que foi resolvido, uma trégua. E União Europeia e Mercosul selam o acordo. Lembrando que a União Europeia é formada por 27 países, o Mercosul 5 países, a Venezuela está suspensa. A negociação já tinha completado 20 anos, atravessou problemas dos dois lados, não era só daqui, era de lá também. E o contexto atual contribuiu, porque houve aí um pragmatismo dos dois lados, principalmente da União Europeia, porque há uma crise na União Europeia econômica, tem o problema do Brexit e os governos liberais de Brasil e Argentina também foram pragmáticos, preferiram tirar as diferenças e assinar o acordo. E agora você volta aqui comigo, fechando aqui com o slide, eu também fecho por aqui. E continuando o nosso top atualidades, aumento número de brasileiros em Portugal. É o maior número da história em candidatos, só em 2018. Para você ter uma ideia da quantidade de brasileiros que estão tentando entrar em Portugal, em 2018, 2.866 brasileiros foram barrados. Quase 3 mil brasileiros foram barrados. E para você, candidato, que está aí, querendo arrumar um emprego, precisando trabalhar, há um déficit de caminhoneiros, de motoristas, de caminhão em Portugal, na ordem de 5 mil. 5 mil. É o que Portugal precisa hoje, só de motoristas, para dirigir caminhão. De repente, não é? Então, é o maior grupo de imigrantes em Portugal hoje é o brasileiro, tanto é que está pintando lá uns problemas de xenofobia. Você lembra qual é o apelido dos brasileiros lá em Portugal? Zucca. É Z-U-C-A. Zucca. Relação. Crise econômica e emigração. Sugestão de leitura. Cresce o número de brasileiros que denunciam ter sofrido discriminação em Portugal. Polícia Federal prende assessores de ministro ligados a laranjas e eleva a pressão sob o governo. Nós estamos falando, então, do deputado federal mais votado de Minas Gerais, o Marcelo Álvaro Antônio, atual e ainda ministro do turismo. Eu acho que vai cair, pelo que parece, vai cair. E três assessores foram presos pela Polícia Federal. Por quê? Porque tem laranja aí, não é? Já falamos disso aqui e vai acompanhando você aí. Relação. Eleições 2018 e corrupção eleitoral. Sugestão de leitura. Entenda as suspeitas de candidaturas laranjas do PSL. Investigadas em ação da Polícia Federal. Governo busca elos de militar que levou droga em jato da FAB. E isso a farinha aérea brasileira, né? O segundo sargento da aeronáutica, o senhor Manuel Silva Rodrigues, foi pego lá em Sevilha quando se dirigia para o controle aduaneiro. E como diz o general Heleno, que azar, não é? Então, será que é só um azar? Qual é o governo que mais tem o aparelhamento de segurança da história da República do Brasil? É isso mesmo. É o atual. Relação. Governo Bolsonaro e tráfico de drogas. Sugestão de leitura. Os caminhos da cocaína que sai do Brasil para a Europa. Taxa de suicídio nos Estados Unidos atinge maior patamar desde a Segunda Guerra Mundial. Já houve um aumento aí nos últimos 18 anos na ordem de 33%. Isso é uma tragédia, né? É um dado muito triste que de 2006 para cá, principalmente, de 2006 para cá, isso disparou. E hoje os Estados Unidos têm uma das maiores taxas de suicídio do mundo. E se não me falha aqui a minha memória, o Brasil está em quinto lugar. E o triste também é que os grupos de suicídio são de todas as classes lá no Brasil, liderados pelo gênero masculino. Relação. Consumo de drogas e depressão. Sugestão de leitura. Por que o suicídio não para de crescer no Brasil? E vamos então à solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é a questão, ela está aí na sua tela. E nós aqui do NEAF esperamos que você escolha a alternativa E. Exatamente. E o Ministério das Relações Exteriores divulgou um comunicado nesta terça-feira, no qual informou que o presidente Jair Bolsonaro começará a abrir mão do tratamento especial que o Brasil recebe na OMC, Organização Mundial do Comércio, contando com o apoio do presidente Donald Trump para a entrada do Brasil no Clube dos Ricos. Sim, é chamado assim, Clube dos Ricos, OCDE. O único problema aí dessa história é o seguinte, se o Donald Trump não for reeleito o ano que vem, como é que fica esse apoio, hein? É porque é só um apoio. Não está garantido. É um apoio de peso? É. O apoio dos Estados Unidos é um apoio de peso. Mas o Brasil não está fazendo parte da OCDE ainda. E ele fará agora? Não. Vamos esperar primeiro a eleição, a reeleição do presidente Trump. Mas pode ficar certo de uma coisa. Abrir mão do tratamento especial na Organização Mundial do Comércio americano já vão começar a cobrar agora. Disso, não tenha dúvida. Então, alternativa E. E vamos ao desafio dessa semana. Com a situação política cada vez mais tensa na Venezuela, um país da Europa Ocidental se prontificou a mediar as negociações entre os respectivos delegados de Nicolás Maduro e Juan Guaidó. E assim termina mais esse Top Atualidades, que foi de 25 de junho a 1º de julho, né? Abrindo aí finalmente o mês 7 do ano de 2019, esperando que você tenha gostado e que seja bastante útil para os seus estudos, sua pesquisa. Prometendo voltar semana que vem. Até lá. Saudações, amigos e alunos do NEAF. Vamos lá. Gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF. E aí, né, você não só dá um sininho aqui para a gente, como se inscreve para receber o nosso material, o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço. Até. Tchau. Tchau.